Ahn, preguicinha, vai. Preguicinha? Preguicinha. Ai, pessoa me deu preguiça. Chatee. Ah, tá, não é preguicinha de dormir, né? Não, é, não, não. É tipo... Pessoa... Bia. Bia? É, eu gostava muito da Bia, mas acho que com o tempo vai dando preguicinha, sabe? É... Pra conviver ou pro público? Pra conviver. E aí eu tenho dúvidas ainda. É, em questão se... Se ela é muito ingênua mesmo. Você é proposital aquilo ali, eu tenho dúvidas sobre isso, então... Você diz da animação dela? Não, da animação não tenho dúvidas, aquilo ali é real. A questão de CVT zero mesmo, e tá tudo certo, se ela for. Mas eu tenho, eu acho que às vezes pode ser ingenuidade também. Mas aí dá uma preguicinha, porque com o tempo cansa um pouco, né? Sim, de conviver, é. Isso, é. O Rodriguinho teve aqui semana passada e ele falou sobre, assim, é... Que no início, todo mundo ficou muito chocado, assim, com o jeito da Bia, Mas que depois que passou, a galera meio que se acostumou. Isso. Já sabia que aquele era o jeito dela. Então acho que talvez tenha um pouco disso, né? Exato. E aquela questão, né, Clara? Você foi lá. Com o passar dos dias, uma coisa que não te estressava, começa a te estressar. É surreal a proporção que vai tomando com o passar do tempo, né? Exatamente. Eu acho que pode ter sido isso também. Total. Total. Vamos para mais um. Bora. Livramento. Livramento? O que foi um livramento? Ainda bem que você saiu da casa, que aí você não precisa mais conviver com essa pessoa. Olha, hoje, com tudo que aconteceu e por eu estar aqui, Lucas. Lucas, de buta? É, exato. Só porque ele te botou no paredão? Não, a gente teve nas conversas lá, foi uma conversa que a gente teve, Ele me perguntou onde que foi o clique, Depois eu lembrei que o clique foi quando ele me colocou no monstro. Eu não esperava, eu fiquei muito puta, fiquei muito chateado, porque eu não esperava. E ali começou a desandar tudo, teve aquela questão da Lani, não sei o quê. E teve uma vez que ele tentou falar que era meu aliado, e na realidade ele nunca foi, né? Ou ele jogava sozinho ou ele era gnomos. Então foi um livramento em questão disso aí, depois que eu enxerguei isso tudo. Não estava batendo ali. Não, não, não. A vibe não tinha nada a ver. Exato. Agora, deu ruim. Deu ruim? Pessoa que estava até indo bem, mas agora está dando ruim, ou você acha que vai dar ruim lá na frente? Ah, vamos ver. Eu acho que o BIM também vai dar ruim. Por quê? Ah, essa questão, ele continua no leve trás, ele teve um problema essa semana com a Fernanda, né? Falou com ela, que falou algumas coisas muito terríveis dela e não quis falar. Ela ficou até um pouco ansiosa em saber. Falou, como que eu vou ponderar? Eu não sei. E aí ela falou assim, eu não sei se é de jogo, se é de vida, o que que é. E aí ele estava tendo uma aproximação. Então a Fernanda assustou de novo, porque ela falou, não, está ok. E ele começa isso aí de novo. Então eu acho que pode ser que vai dar ruim aí ainda. O BIM, ele costuma falar muito que ele joga completamente sozinho. Sim. Ele fala bastante que ele, algumas semanas, na verdade. Vocês têm essa percepção lá dentro? Não temos. Não temos. A questão, eu tive uma percepção antes do Rodriguinho sair, que jogavam acima de tudo BIM, Rodriguinho e Buda. Eu vi que os três trocavam muita informação e nunca iam neles, sabe? E aí uma vez a Raquel foi, assim, certeira. Ela pegou no quadro as fotinhas e falou assim, olha, colocou em ordem e falou, daqui pra cá ninguém vota no Rodriguinho. Ele fez pacto com a Yasmin e Vanessa, fez com a gente do Puxadinho, foi fazendo outros laços que ele tinha, tipo, três votos na casa. Então ele nunca iria se a Bia não tivesse mandado. É. E aí eu não sei se o Buda levava informações também, mas ele colhia do Rodriguinho porque ele falava, né? Então eu acho que é isso. Isso aí eu acho que nunca jogou sozinho, hoje tá próximo do Lucas, apesar que eu acho que o Lucas já falou que não confia muito nele, né, e tal. É, tá uma coisa meio, meio do... Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar ruim, se você tá prevendo bem. Exato. Bom, tem uma missão pra você, Michel. Nosso programa tá acabando, então tem uma missão pra você. Uau, bora. Mas antes disso, você quer mexer no seu saquinho? Bora, mãe. Tô aqui. Ui! Vai lá ver? Pode ir? Claro. O saco é seu? Você me ajuda? Eu? Eu vou ter que conversar com o seu marido. Olha, só tem um. Só um? A ver se é planta. Não tem planta. Você deu planta pra alguém? Ah, agora que eu lembrei. Ah, é. A louca. Gente, o pessoal sai do BBB meio doidinho mesmo. É fringuesinha? O que que é isso? Livramento. Livramento. Quem livrou de mim? Vou ter que assistir, né? Vê no Globoplay. Eu vou ver. Eu nem lembro. Bom, vamos lá. Agora é o seu desafio, hein? Você vai incorporar. Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt.